Vejam só como a Suíça é um país lindo Olá colegas, hoje é dia 14 de Agosto São exatamente 9 da manhã aqui na Suíça E hoje estou a fazer um vlog Eu estou a falar assim porque acabei de fazer direta Por isso, sim, basicamente estou meio assim Meio ali, meio cá Hoje vou à piscina e vou aguentar Espera não adormecer na piscina E depois vamos festejar o aniversário da minha sobrinha Quimada Que já os apresento Ok? Oh Cristina, não me fazes isso, eu estou a gravar Sou mal educada Está um dia bonito, não é? Está um dia ótimo Vejam só, eu estou tão mal, mas tão mal da direta que eu fiz Que, surpreendentemente, ao sair de casa não me lembrei de lavar os dentes Não sou porco Não sou porco Apenas não tive a capacidade de me lembrar tão rapidamente Eu não dormi Estou a usar os óculos do meu cunhado Porque estou com alheiras E ele também está Por isso roubei-lhe os óculos Então Paulo Estás com alheiras, é? Está-me a roubar os meus óculos, eu vou matar ele Tecnicamente fica melhor a mim, não é? Mas... Prontos Já chegámos à piscina Querem ver? Que eu me lembro e não me dou muito Já vos mostro mais detalhadamente Lá por dentro Porque eu vou andar em quase tudo Quase tudo não é em tudo Já há duas diversões Três? Não Duas diversões Estas piscinas vazias Paulo Jorge? Eu gosto, mas daqui a duas horas já está cheio Ai achas que está cheio? Eu não acho, eu tenho a certeza mas... São Paulo não me despire e... Entrar-me na piscina Logo, à arriba Ultimamente, tenho-me Então, Elsa, let it go! Let it go! Love is an open door! Love is an open door! We do! We do! We do! We do! Love is an open door! We are here with Mudroso, to enter in the water, because it's cold! What do you mean, Mudroso? It's cold! Are you in the water? Are you Mudricas? Do you consider me Mudricas? Are you in the water? No, you are in the water! I don't speak German! You are in the water! Scheiser, for you! Scheiser! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! I'm going to eat with chicken and chicken and chicken. Now we sing the congratulations to my sister Kimara. Hello Kimara! Hello! Okay, I'm going to go to a dinner. Wow! I am going to go to a dinner! That's a very long time! That's a very long time! That's what you did! A very long time! This is the one you love. Wow! Cut on theilarcel, Christina! Oh my God! That's not a problem! That's not true, man! So, just to give a photo! That's a nice photo! Parece que desta vez, o chocolate não acabou. Estamos a ver o meio, maquiada. Agora nós vamos embora para casa. Finalmente, eu vou para casa a dormir. Vou fazer um onzinho. Bom pessoal, espero que tenham gostado do meu dia comum, meu dia maluco, meu dia maluco como sempre. Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam no meu canal, ponham like no vídeo e comentem o que acharam. Não se esqueçam de partilhá-lo também. E sabem o que vou fazer agora? Sabem? Ai cara, vou adormecer. Tchau amigos, beijinhos. Eu não adormeci ainda.